Boa tarde, despostista, boa tarde, amigos da cidade e do interior, Floriano Região e de todo o Brasil. Você que é amante do esporte, você que é amante do futebol, é bom ter você aqui, a minha companhia, é, nesse a hora do almoço, meio-dia e um minuto, e a gente aí levando as informações do futebol pra você. Vamos começando aqui com as informações do nosso futebol, né, mas antes, parabenizar. Aí o time do Palmeiras, né, ganhou do Aweali aí, né, pelo placar de 2 a 0, e tá aí, o time do Palmeiras se garantindo já na final, na final, né, do Mundial. Será que sai agora? É, ganheceu 2 a 0, venceu, venceu jogando bem, merecidamente, parabéns aí a todos os palmeirenses, parabéns aí, o time paulista, pelo grande feito. Alô, Sandro Silva, justiça pela morte de Lucas Moura. É, rapaz, o negócio tá danado em nossa cidade, viu? O pessoal também tá pedindo aí justiça pela morte também do Eric Coringa. Coisa, coisa triste, sentimentos, né? Amanhã já faz 8 dias, né, que o Eric também partiu, e a família está aí com aquela dor, aquela saudade imensa, né? Então vamos aí com o nosso JC Esporte e as informações do nosso futebol, chegando e agradecendo, agradecendo a todos os amigos da cidade do interior, Floriano e região, aqui da Abração Especial. Pode participar com a gente, gente. Participe aí, a gente mandando aquele like, e a gente vai aí também, né, retribuindo e agradecendo o carinho de cada um que está acompanhando a gente nesse horário, todos os dias do JC Esporte, de meu dia a meu dia e 30, com muitas informações do nosso futebol. Nas manchetes de hoje, definido oficialmente, ufa, o dia do jogo do Coriçabá, será realmente, será realmente domingo às 15h45. Sabe por quê? Os malas, vândalos, ladrões roubaram a fiação das tois, que levam a iluminação para o Estado de Tiberio Barbosa Nunes, né, para os refletores. Coisa triste, viu, gente, mas a gente tem que divulgar, foi a realidade. Conversamos aí com o Vanion, o Tio Fartivani, o Fernandes Ovanin, que é o diretor do Estado de Tiberio Barbosa Nunes, e ele nos informou que foi verdade mesmo, do domingo para a segunda, foi no final de semana, não sabe dizer bem pra si, sentiram falta. Quando sentiram falta aí, aí foram ver que foram os malas que levaram mesmo. Então agora o Coriçabá, esses dias, vai ficar impossibilitado de jogar à noite. É porque tem que ter, de acordo com o secretário de esporte, tem que fazer licitação para comprar esse material, já foi feita também a licitação para a reforma geral do estádio. Ainda pode fazer duas licitações em 30 dias. Então, está sem energia. Três torres dos refletores do Estado de Tiberio Barbosa Nunes. Isso é uma realidade. Uma realidade que eu estou falando para vocês aqui, e principalmente aqueles amigos que estão aí longe de Floriano, estão espalhados pelo Brasil, como participa muita gente com a gente. Santo Silva, obrigado. Bom trabalho, amigo. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado pela força. Vamos aqui, em nome dos nossos patrocinadores, Colégio Impacto do Ensino Infantil ao Ensino Superior. Ensino Infantil tem o Impacto Kids, tem a base, que é o Impacto aí da Prado de Chor, que tem aí do Ensino Fundamental, o Ensino Médio. E também funciona o Unicesum A, que é o seu Ensino Superior. Obrigado, professor Marcos Aurélio. Vamos também, em nome de São Jorge Super. Agora você tem aí um complexo, né? Fica aí com a família, leva as crianças, tem um espaço criança, para as crianças ficarem brincando lá. Precinho legal. Tem as cuidadoras. Lá tem o restaurante e tem também a churrascaria. Muito bom. Funciona e funciona bem. Um bom atendimento. E ali também tem a lanchonete, e temos também o shopping. E ainda temos o nosso supermercado, o Super São Jorge, que chegou e chegou para ficar, com muita qualidade, atendimento e muita comodidade aí, para os seus clientes e amigos, aí na Avenida de Senhora Cuvete, aí no Anel Viário, esperando por você, bairro Manguinha. Vamos também com as informações do esporte, também em nome de Quaresma Motopest, peça e acessório para as suas motos, é com Quaresma Motopest aí na Bucaneta, no centro da cidade, também Quaresma Store, a mesma empresa, só que o Quaresma Store funciona aí, atendendo a mulher florianense. o embelezamento, quer ser uma mulher bela, visite aí, Quaresma Store em Floriano. Um abraço aí, um para a família Quaresma aí, e especialmente Joio, se esposa pela organização. Vamos também falar de Cervejaria Samborá, a melhor cerveja do Brasil. Em breve, shopping de verdade, fabricação própria em Floriano. Está aí na Avenida de Senhora Cuvete, no Anel Viário e próximo Agência Pisa, já estão aí montando todas as instalações, em breve teremos shopping próprio em Floriano, fabricação própria aqui da Terrinha. Agradecer nosso amigo Valdeci Santos, e doutor Diego Santos, pela organização, está aí montando uma grande estrutura, investimento muito alto, mas teremos agora nosso shopping próprio aqui na cidade de Floriano. Quem não gosta de um shopping Floriano quente pra caramba, né, quando é chegar aí para o verão, mas nesse tempo também do clima gostoso, também um shopping, vai bem shopping Samborá. Vamos também aí, nome de Júnior Bocão Esporte, o Esporte vai bem em Floriano, com Júnior Bocão Esporte. Labovida, Laboratório de Análise Clínica de Floriano, responsável do doutor Roberto Mozinho. Nós estamos ali localizado em Floriano, na rua Marichel Pires Ferreira, 524, no telefone 3521-3600, e no 9907-0583, 9907-0583, responsável do doutor Roberto Mozinho. Nós temos também o Labovida, lá na cidade de Barão de Grajaú, bem ali na BR, bem na esquina ali com a Paulo Ramos, lá o atendimento perfeito também, tranquilo, com exames laboratoriais de primeira qualidade, e também o teste da Covid, também com muita responsabilidade. Obrigado, Roberto Mozinho, aí pela parceria, informando aí, mas onde é que fica a rua Marichel Pires Ferreira, gente, fica aí ao lado do Banco do Brasil, naquela ruazinha estreita, onde funcionou muito tempo, o Epaminão das fotos, fica ali, um dos laboratórios mais requisitados, o Teifloriano. Vamos aí com as informações do nosso futebol, informações do Esporte, para todos os amigos que estão aí, ligadinhos com a gente, aquele abraço especial, vamos começando aqui, falando da Escolinha, Associação Edorado de Futebol, que ontem começou as suas atividades, de acordo com os organizadores da Escolinha, Lúcima Feitosa, professor Giovanni, professor Magnoel, e também o Anderson Doca, a abertura foi um sucesso, a Escolinha vai funcionar, vai funcionar com muita tranquilidade, com suas aulas lá no Clube do Guarani, ali na Rua do Sol, no Clube do Guarani, atendendo aí, crianças de 7 a 17 anos, homens e mulheres, interessadas a praticar, futebol, com a Escolinha, Associação Edorado de Futebol, então você é convidado especial, um abraço nosso amigo, Ossivan Venâncio, é o esposo da dona Wilma, aquele abraço especial aí para vocês, obrigado a família, boa tarde meu irmão, um abraço, bom trabalho, deve estar na estrada aí, mas sempre acompanhando o JC Esporte, então nós deixamos aqui nosso parabéns especial, para todos que fazem a Escolinha, Associação, a Escolinha Associação, Eudorado de Futebol em Floriano, atual campeão juvenil, futebol de base do Nordeste, meninos são fracos não, viu, começou aí há seis meses, começou com 80 alunos, já está com 174, e o objetivo até o meio do ano é chegar a 200 alunos, um abraço aí a nossa amiga Olga Barros Alelaf, um abraço, muito obrigado, boa tarde, saúde, sempre, Deus, com Deus, amigo, e família, obrigado, obrigado, então, para você também, que Deus possa lhe abençoar, viu, Olga, para você e família, muita tranquilidade, e acima de tudo, saúde, tá, muito obrigado aí pela participação, ela botou aí nota 10, eu te, ó, para você aí, nota 10 também, minha amiga, obrigado pela participação com a gente, poder acompanhar o esporte da nossa cidade, pois a gente, quem está também se preparando, e amanhã, se Deus quiser, a gente está aí lá, apresentando esse programa de lá, da cidade de Nazaré do Piauí, é a Escolinha do Jó, de Nazaré do Piauí, que fará, amanhã, dia 10, de 3, aliás, de 8, às 11 horas da manhã, uma peneira, com os garotinhos da escola, com, com os anos 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, então, atingindo aí toda a garotada, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, é uma oportunidade, os olheiros, os avaliadores, estão vindo, de São Paulo, de um time profissional, não é pra dizer não, que é surpresa, viu, é surpresa aí, para a Nazaré do Piauí, viu, então, boa tarde, boa tarde, boa tarde, meus amigos, muito obrigado a todos, participando com a gente, dizendo para os senhores, que a Escolinha do Jó, está recebendo, dois avaliadores, ou seja, dois olheiros, do futebol paulista, esse time, que está vindo aí, ele está participando, subiu esse ano, está participando, da série B, do campeonato paulista, de futebol, uma boa cidade lá, viu, em São Paulo, está vindo aí, especialmente, para você, observar os garotos do Jó, pelos vídeos, ele viu, alguns garotos, dizem que nem certeza, ele permite, três ou quatro, estará aprovado, tomara, viu, tomara é a oportunidade, e o Jó merece, pelo trabalho que faz, pelo futebol, Nazaré, então, vai ser amanhã, lá no estádio, nessa avaliação, no estádio de futebol, daquela cidade, e a gente espera, que tudo possa acontecer, tudo bonitinho, o estádio lá, está muito bonito, um bom gramado, iluminação, o estádio Moreirão, na cidade, de Nazaré do Piauí, tem amanhã, essa avaliação, desses avaliadores, que vieram, de São Paulo, para fazer esse momento, importante, especial para o futebol, de Nazaré do Piauí, pois é gente, amanhã tem futebol, amanhã tem as quartas, de finais, o pessoal perguntando, não teve jogo, terça-feira, não teve não, o Júnior Bocano, deu oportunidade, para os times, se organizar, tudo bonitinho, direitinho, para poder, se organizar, para a quarta de final, está todo mundo, já no ponto, afiado, amanhã, a partir das 20 horas, teremos aí, Francisco Ares, Zambaíba, e o jogo de fundo, Grêmio da Taboca, e Boca Juni, que dois grandes jogos, de entrada, só 3 reais, quem vai com o casal, o casal paga só 5 reais, é muito bom, se você vai com um amigo, o dois só paga 5, individual, 3 reais, vale a pena, dois grandes jogos, assim, vai ser as quadras de finais, do campeonato, ou seja, na 6ª Copa Comércio de Futebol, organização, Júnior Bocão, campeonato da integração social, também, já está tudo confirmado, a volta, depois da paralisação do jogo, pela morte do Eric Coringa, voltou, as atividades, e vai ter jogos, já, no final de semana, os mesmos jogos, dia 5, e dia 6, vão acontecer, dia, 12, e dia 13, dia 12, teremos aí, Grêmio da Taboca, e Guerreiros, e Tamboril, e Atleta Passar de Dantas, no domingo, dia 20, a partir das 15h30, Barcelona e Juventude, mesclado, e Bahia, é mesmo, a organização, é do Frank James e Barrinha, e o Cícero Souza, agora, mas onde é, para quem não sabe ainda, a Copa, o campeonato da integração, social, é ali no campo do Floriano, do bairro Preciso do Sul, é a 11ª edição, com muito sucesso, em Floriano, é campo de 11, são 11, 10 na linha, e 1 no gol, é muito boa, essa competição, e o parabeniza aí, a turma, que ali, organiza, o Cícero Souza, e o Frank James, o Barrinha, as informações, do nosso futebol, chegando aí, para os senhores, que estão aí, sempre acompanhando a gente, aquele abraço, especial, olha gente, quem gosta do futebol, o jogo do Coriçabá, não vai atrapalhar não, viu, o pessoal da Jovem aí não, viu, o jogo do Coriçabá, vai ser domingo, 15h45, no Estádio Tiberão, e a Jovem, vai fazer domingo, pela manhã, um torneio de futebol, teremos aí, domingo 8 horas, promotor, e atacado, Floriano, e o jogo principal, atacado, de Barão, enfrentando o sindicato, dos arrumadores, é a semifinal, quem está informando a gente aí, é o nosso queridíssimo, Raniel, um abraço aí, Raniel, obrigado pelas informações, eu pedi para ele aqui, ao vivo ontem, ele já mandou, e nós já estamos divulgando hoje, promotor e atacado, Floriano, na preliminar, na principal, atacado, Barão, e sindicato dos arrumadores, informações do Raniel, é, as semifinais, na Ajobe, é, lá na associação, é, do Jorge Batista, coisa boa, lá o campo é bom, a gramadina, só o filé, jogo, feminino, abertura, da Copa Society, do Caldeirão, vai ser com jogos femininos, um abraço aí, o Bino, e olha o tanto de time, que vai participar da abertura, e tem novidades, para os times aí, prestem atenção, as meninas do L3, as meninas da Passagem Dantas, as meninas do Caldeirão, as meninas da Nova Conceição, as meninas do time das Lages, nós temos aqui também da Conceição, e temos ainda o time do Saco dos Melos, sete times vão participar, para o torneio feminino, que é dia 12, onde vai abrir a competição, da Copa, sexta edição da Copa Caldeirão de Futebol, será contemplado com a caixa de cerveja, a campeã feminina, e meia caixa, para vice, isso no dia do torneio, dia 12, mas só, que a campeã, e a vice campeã, feminino, vão concorrer, 500 reais, é um jogo único, no dia 19, que é a abertura oficial da Copa, olha que coisa boa, viu, quem for, quem for vencedor, entre campeão e vice, leva 500 reais, no dia 19, porque dia 19, já está oficializada aí, a abertura, oficial da Copa Society, do Caldeirão, às 15h40, com, os dois primeiros jogos, Magnatas, e Boqueirão, Flamengo, e Mesclado, e no domingo, dia 20, Santos e Grêmio, Atlético, a passagem de datas, e União Nacional, Organização do Bíblia, minha amiga, informação aqui, não falta não, viu, não falta não, olha o, o Romário Celestino, está informando, que ainda não está definida, a data da semifinal e final, do Campeonato Badalupense de Futebol, aguardando a determinação, da prefeita, e também, né, como é que vai ficar definida aí, os protocolos, né, obedecer os decretos, para que não venha, da dor de cabeça, depois, para os organizadores, é coisa boa, viu, é, meu amigo, deixa eu ver aqui, a hora já são 11 horas, meio dia, e 20 minutos, meio dia, 12 horas e 20 minutos, são as informações, do nosso, futebol, hoje, na TV Record, vocês podem ver aí, Vasco e Portuguesa, Portuguesa, é, mas abrindo aí, mais uma rodada do Campeonato Carioca de Futebol, o Vasco volta a campo, o Vasco, juntamente com o Botafogo, está liderando com 10 pontos a competição, mas o Botafogo tem resultado, é, mais positivo do que o Vasco, é o primeiro, o Vasco é o segundo, Campeonato Carioca de Futebol, hoje, às 9h30 da noite, 9h45, Vasco e Portuguesa, jogo que vai ser mostrado aí, pela rede Record, que é, a única que está transmitindo aí, o Campeonato Carioca de Futebol, mas hoje também, tem Campeonato Piauiense de Futebol, a bola vai rolar, Campeonato Piauiense de Futebol, hoje, às 16 horas, Oirese, Oirese Fluminense, Oirese Fluminense, então, boa sorte aí pro Oirese, que com o novo treinador agora, o Adelso Soares, agora o novo treinador, o Marcelinho pegou o beco, pisou na bola, cara, rapaz, o time jogou aí, seis jogos, cara, só conseguiu pontuar, uma vez, aí não deu mais pro Marcelinho não, mandaram embora, mandaram embora ele, só comitivo, né, mas já está com o novo treinador, e vai enfrentar o Fluminense, às 16 horas, lá no estádio, Jess Campos, em Ueiras, hoje, quarta-feira, hoje, quarta-feira também, teremos River e Panaíba, será às 18 horas, lá no Lindolfo Monteiro, quinta-feira, dia 10, às 20 horas, teremos 4 de julho e altos, quinta-feira, amanhã, às 20 horas, 4 de julho e altos, e ainda, teremos aí, no sábado, dia 12, às 16 horas, River e Fluminense, domingo, teremos aí, Coriçabá e 4 de julho, Coriçabá e 4 de julho, chego para perto aí, para você saber o horário, viu, às 15 e 45, 3 e 45 da tarde, Coriçabá e 4 de julho, estava preocupado, danado o presidente, meu time não vai jogar, domingo de manhã não, precisamos de renda, queremos que o povo ajude, Coriçabá, então gente, o jogo do Coriçabá, vai ser, domingo, às 15 e 45, no estádio Tibério Barbosa Nunes, mesmo se quiseres voltar para as 17 horas, como estava combinado, não pode colocar, sabe por quê? Repetindo o que eu falei lá no começo do programa, os malas, os malas, adentraram o estádio, levaram a fiação de duas torres, que leva a energia para os refletores, foram tentar tirar de mais uma, não conseguiram tirar, mas danificaram, acho que deu um pipoco lá, eles se assustaram, ficaram com medo de levar um choque, nem para levar choque, bandido não presta, viu? Aí, eles desistiram, saíram, aí ficou o quê? Dois refletores sem funcionar, e a do refletor nada, duas torres sem funcionar, os refletores, e uma não funciona, porque ficou comprometido, ele não conseguiu levar, mas também não funciona, então só uma torre, ele está funcionando normalmente, aí não tem condições de fazer jogos à noite, pelo menos, por enquanto no estádio, tiverem barbosa não. Trabalho danado que o meu amigo Francalino teve, para subir naquelas torres, para arrumar aqueles refletores, estava tudo bonitinho, aí os vangabundos chegam, não querem saber não, meu irmão, vai lá, corta os fios, leva mesmo, não dá para levar, corta, deixa cortado, complica tudo, aí a situação ficou dessa maneira, jogos do Coriçabá, pelo menos, por enquanto, vão ser, sempre, às tardes, no estádio Tibério, Barbosa Nunes, que pena, todo torcedor de Floriano, gosta de assistir o jogo à noite, noite é mais fria, tranquilo, não bota esse prazer, porque os vangabundos fizeram, essa maldade, essa crueldade, de apagar tudo, está tudo às escuras lá, no estádio Tibério, Barbosa Nunes, pelo menos, três torres, três torres de refletores, não é brincadeira não, mas, vamos ver, o que é que a secretaria vai tomar, já fizeram o B.O., mas é difícil, é difícil encontrar, ninguém sabe nem que dia foi, se foi do sábado para o domingo, foi do domingo para a segunda, quem sabe é eles, que já deve ter tocado fogo, para fazer cobre, é uma maldade pura, gente, que faz, esses vantos, mas, isso virou natural em Floriano, eles não estão respeitando, nem as igrejas, como eu fiz ontem, eles entram nas igrejas, até o Sacrário, eles arrebentam, não respeitam mais, nem a casa de Deus, meu Jesus do céu, quanto mais do povo, ave maria, é um absurdo, pois é meus amigos, aí domingo teremos aí, o Eirense e Autos, na cidade de, de Oeiras novamente, esse jogo será, no domingo, dia 13, às 16 horas, o Eirense, vai receber o time do Autos, o Autos, então, vai dar uma folguinha aí, no, no, na Copa do Nordeste, né, então, o Autos tem essa missão, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato de Baleia de Série C, e ainda o Campeonato de Piauí de Futebol, mas tem elenco para isso, tem a grande invecadora, e outra gente, resumindo aqui, eu ontem estive no estado de Tibera Marabazano, onde bati um papo com o professor, Tonho Peço, treinador do Curitiba, começando com ele, ele me informava que o time teve várias baixas, na equipe, ao fazer, ele não foi ele que me falou, ele disse que tinha algumas baixas, e estava até com dificuldade para fazer o treino coletivo ontem, mas ele não me disse o motivo, qual foi, o único motivo que eu vi, a olhos nu, foi o Paulo, o Pedro Henrique, que é o PH, um dos maiores, um dos melhores jogadores do Coriçabá, muita guerreira esse rapaz, ele veio do comercial de Ribeirão Preto de São Paulo, joga muito, torceu o tornozelo no jogo diante do Flamengo, está se recuperando, e ontem comecei com ele, quando ele estava saindo para a fisioterapia, e não treinou com os companheiros, indaguei com ele, tem condição de jogar? Ele disse, estou fazendo de tudo, correndo contra o tempo, fazendo fisioterapia, fazendo complexo, complexo, a compressa, para ver se melhora, mas ele acredita, ele, que amanhã já dá para treinar, e se treinar sexta-feira, ele disse que vai para o jogo, se não sentir, vai para o jogo, ele quer jogar, diante do 4 de julho, depois eu entrevistei, também o professor, o professor, Tonho Pesso, que conversou com a gente, falando da dificuldade, e, disse que iria fazer um treino, somente de movimentação e finalizações, com campo reduzido, foi isso que ele fez, trabalhou muito, de 4 da tarde, até as 6 e 15 da tarde, especialmente caprichando na finalização, hoje possivelmente terá coletivo, o treino vai ser novamente no estádio Tiberio Barbosa Nunes, e a gente espera, que, possa, fazer treinos aí, muito bons, que possa, jogadores chegar para se integrar, mais o Coriçabá, estava um pouco febre, e eu também não treinou ontem, o jogador Éder Guerreiro, que para mim hoje, é o jogador mais importante dessa equipe, uma boa contratação feita aí, pelo presidente, esse rapaz joga muito, viu, ele conseguiu os 33 anos, mas joga muita bola ainda, viu, ele articulou totalmente, mudou, o brilho, da equipe no meio de campo, do Coriçabá, parabéns aí pela contratação, outro jogador também, que eu conversei com ele, disse que está muito bem, foi bem na estreia, o jogador Jackson, que veio de Manaus, o Éder Guerreiro, gente, para quem não sabe, ele veio, do Vitória na Conquista, de Salvador, ele mora lá, e veio, para defender as coisas do Coriçabá, e o Jackson Santos, ele veio, ele veio, do, o Largato de Sergipe, ele é de Manaus, mas veio também, viajou 24 horas, chegou em Floriano, foi para o treinamento, não aguentou treinar, porque as pernas estavam muito cansadas, ele veio de ônibus, mas ele, no dia seguinte, treinou, treinou bem, foi para a Terezinha, estreou dentro do Flamengo, fez uma belíssima exibição, com a saída de bola muito boa, um toque de bola perfeito, e já garantiu sua posição ali, como titular, eu acredito que sim, que o, o, o atual, titular, era o Chicão, não jogou lá, atuou muito bem, o Jato de repente, pode sair como titular, o, o treinador, eu conversei com ele, ele disse que só vai definir, a equipe na sexta-feira, né, outro que pode garantir, que garantiu sua posição, os dois de Floriano, o Juliano, como volante, e também o Cari, ali pelo meio de campo, saiu lá, de meia direita, em Terezinha, diante, no Flamengo, depois, voltou para sua posição de origem, uma posição que é meia de ligação, meia, meia atacante, e terminou fazendo um belíssimo de um gol, que deu aí, a vitória 3x2 de virada, em cima do Flamengo, de Terezinha. Esperamos o quê? Que o torcedor vá, no domingo à tarde, que ajude o Coriçabá, que a Charanga faça muitas voadas, e o Coriçabá possa fazer, uma grande exibição, que o Coriçabá possa, realmente, fazer os gols, que tanto perderam, e que os atos também colaboram com a nossa equipe. Não puxe tanto para os times, maiores, para os times grandes, porque o Coriçabá também, precisa se manter, pelo menos na primeira divisão, do campeonato de futebol, sabemos que, a estrutura é pouca, mas a boa vontade desses homens, atleta que estão aí, é muita. Eles querem demais, pelo menos manter, esse time, ou pelo menos chegar, na semifinal, do campeonato de Pia Vinheste, de futebol. Meu dia, e 30 minutos, muito obrigado a todos, pela companhia, com a gente, desde o começo do programa, até agora. Desejar a todos aí, uma tarde com muita tranquilidade, uma noite, com muito descanso, voltaremos a falar de futebol, amanhã, se Deus quiser nos permitir, diretamente, na cidade de Nazaré, onde nós faremos a cobertura, aí, dessa avaliação, com esses avaliadores, olheiros, do futebol paulista, junto da escolinha do Jó, naquela cidade de Lameira, a gente vai prazer do programa, como amanhã é dia de entrevistado, a gente coloca o Jó, como entrevistado também, um dos olheiros, vai bater um papo com a gente. Gente, fique com Deus, obrigado pela companhia, e até amanhã, se Deus quiser. Um abraço, que Deus abençoe.